Música Chegou hora, chegou hora Alô minha condição em frente, alô minha bateria Alô minha condição São sangue, a velha porta, minhas baianas Alô comunidade Vamos cumprir, vamos cumprir Vamos lá, vamos lá Vamos nessa, vamos nessa meus compositores Chegando de ser feliz Vem chegando a nação Verde e goza, meu pobre Prepare o capacete Que lá vem pedrada Explode União e Pernambuco Alas o fio É tudo o nosso Aí pode ver Alô família Vem aqui, vamos lá Vamos lá Elegi União e Pernambuco Vamos lá Vamos lá Quilombola 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 De que goia Corria Se nos jogam As cordões Quilombola 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 É direito Não faltou Nos embega Esses milhões Quilombola O negro é ouro É só a barra É resistência E não se cala Liberdade O negro é ouro É só a barra É resistência E não se cala Liberdade O ideal É só a serpista União e Pernambuco Sou fervida Sou fervida A perda Liberdade Eu uso a minha Áudia Acordo Caminho Tração Perubar Para Vem se marcar Tive preso É o valor Existir Ao acertar Censão Com besteira De bar Sou avó Tudo Que eu Ariei Lutei Com o pai Pente Vigitino Para Mudar Esse Pesivo Viver Meu povo Pesivo Quilombola Quilombola De que Bolhão Pobrinha Seu Jogo Alvo Quilombola Quilombola É direto O cara Mas Um O نا Desse A O C O Pesivo É só a vara, a resistência e não se cala Liberdade, o liberal, sou a serpício e não é o imperial O tempo é ouro, é só a vara, a resistência e não se cala Liberdade, o liberal, sou a serpício e não é o imperial Só perdoe a pena, liberdade, a luz aliada, a cor Da minha praça, do teu mar, fora de desembacar Tive esse trauma, eu existi, não achou de nascer sala Contexto e lugar de barra, sou a voz do poder Lutei, o pai dele me mentindo, para mudar esse destino Fim, o povo ressuscitiu Quilabóla, quinabóla Fique para a álbord e acerojou aos porões Quilabóla, quinabóla É direito e não favor Nunca possa existir Quilabóla, quinabóla Fique para a álbord e acerojou aos porões Quilabóla, quinabóla É direito e não favor Nunca jestes direのは A esperança no meu caminhar Vai te mandar de ser opolição O que você vai, o contra de meu lado a lado Defender a repressão O que é diferente, o que é sorteio E volta a reconhecer E hoje, nas nossas lutas sociais Te assina, te chame, mas de outras partes E com o alto eu quero O que é o ouro, é só a rara A resistência e não se cala Liberdade, o ideal Sou a serviço e união, inteira O que é o ouro, é só a rara A resistência e não se cala Liberdade, o ideal Sou a serviço e união, inteira Sou preta, sou preta, preta Liberdade, o ideal É a cor Caminhada, só em meu mar Para que desmaiar Se me cresce, não falou Existe a uma chance na sensação Confecê-lo na rival Sua voz no mundo O que é o ouro, é só o que é o ouro O que é o ouro, é só o que é o ouro O que é o ouro, é só o que é o ouro O que é o ouro, é só o que é o ouro Para mudar, para mudar, para mudar Este destino A esperança O que é o ouro, é só o ouro Queiro no mundo O que é o ouro, é só o ouro Que não rola ele, que não rola É direito não, amor, tudo que garante se quer A esperança no meu cunhado Pra cima do meu cunhado, pra cima do meu morrição Por um serrano, contra aquele lado a lado E viver a refeção, bater sementes Pra dançar terra e voltar a conhecer E hoje, nas nossas lutas sociais De auxílias e chame nas outras mais E atrasar a ilusão, e atrasar a ilusão E atrasar a ilusão, e atrasar a ilusão É joia rara, a resistência E não se cala, liberdade O ideal, sua divisa O ideal, o negro é ouro É joia rara, a resistência E não se cala, liberdade O ideal, sua divisa O ideal, o interior É joia rara, a verdadeira